A empresa Águas de Rolim está disponibilizando condições especiais para que os consumidores com faturas de água em atraso possam regularizar sua situação junto à concessionária, com a campanha Zera Dívida, que vai até dia 31 de dezembro. A empresa oferece ótimas oportunidades e até 50% de desconto no valor total dos débitos e parcelamentos em até 60 vezes sem juros e multa, dependendo da idade e valor da dívida. A campanha Zera Dívida aqui da Águas de Rolim de Moura é uma campanha que vai durar até o dia 31 de dezembro. A gente está aguardando as pessoas para regularizar seus débitos, vão ter desconto até 50%, vai ter uma quantidade de parcelas em até 60 vezes, retirada de juros e multa, dependendo do ano da dívida da pessoa, o período da dívida dela. Aí a pessoa traz os documentos pessoais, pessoas que são inquilinos, trazer procuração ou documentação de locação do imóvel para a gente estar podendo fazer essa regularização cadastral. A campanha, ela traz uma perspectiva para a população para estar fazendo a comodidade, facilidade de negociações com as pessoas para que as pessoas comecem o ano 2020 com dívida zero, então regularizados, começando o ano novo, renovados com os débitos todos regularizados. A inadimplência hoje aqui de Rolim, ela está numa faixa de 10 a 15%, então a gente pretende principalmente que essas pessoas estejam procurando para que a gente possa estar ajudando elas nessa flexibilidade da negociação. O propósito em especial é para essas pessoas, para que a gente possa estar facilitando para elas a negociação. As pessoas que tiverem inquilinas no imóvel, que não está mais pretensente àquele imóvel, para trazer a documentação, mostrando que está saindo daquele imóvel, para a gente estar podendo fazer a atualização cadastral. Senão o débito continuará no nome dessa pessoa. Então a gente ressalta aí a importância para que a pessoa venha, atualize os dados, fale que vai estar passando para outro imóvel para que não possa estar gerando aí uma inadimplência para essa pessoa indevida. Obrigada. Obrigada.